Olá meninas e meninos do canal tudo bem com vocês para quem não me conhece sou a Brenda Muniz você está na Satchelange Laços seja muito bem-vindo aqui no meu cantinho aproveita já se inscreve ativa aí o sininho das notificações e me segue lá no Instagram arroba Satchelange Laços tem um monte de coisa boa bacana aí gente eu e minhas invenções de moda quem já me segue há algum tempo sabe que eu tô sempre inventando alguma coisa aqui e olha o que que eu trouxe para vocês eu tinha umas argolas de chaveiro aqui perdidas eu tinha certeza que eu tinha ontem eu falei com meu marido procura aí que a gente tem um saco de argolinha de chaveiro ele encontrou e aí eu resolvi fazer uns chaveirinhos olha só que gracinha gente olha que lindeza tá eu fiz esse aqui ó as argolinhas que eu falei para vocês tá aqui ó com conchinha para pulseira aplique de resina eu tô usando aqui o adaptador de pingente tá fiz alguns para mostrar aqui para vocês eu fiz esse aqui também que fofura esse aqui já para as mais mocinhas ó do now united que elas amam eu fiz esse aqui de frutas tá isso foram os que eu fiz vou fazer mais porque é muito rapidinho de fazer e porque que eu resolvi trazer isso para vocês vantagens vamos lá muito barato muito barato gente vocês forem ver aqui olha só eu uso 6 8 conchinhas de de pulseira só para fazer um chaveirinho desse argola de chaveiro eu já tinha aqui mas eu tinha pouco eu vou ter que comprar mas muito barato também só que não é caro tá pingente depende depende do pingente que vocês forem usar eu não tô usando aplique de biscuit para fazer esse tipo de de trabalho de acessório tá eu tô usando em borrachado estou usando esse de acrílico resina tá porque são mais baratos tá bom e restinho de conta para pulseira então você comprou um saquinho de conchinha de pulseira ah mas só só sobraram quatro florzinhas ó aqui tem quatro florzinhas eu coloquei aqui umas conchinhas esse aqui é o que eu vou montar com vocês gasta muito pouco dá para você vender por um preço bacana é super diferente brenda mas é muito colorido é infantil criança não usa chaveiro usa assim gente a criança usa chaveiro para enfeitar a bolsa tá não precisa ser só para colocar chave pode ser prefeito a bolsinha pode ser para colocar em enrolar na no porta-máscara porque agora né as bolsinhas de porta-máscara tem zíper então dá para colocar dá para colocar na carteirinha hoje eu guardo dinheiro dá para colocar na mochila então dá para colocar em vários lugares vai enfeitar e vai ficar lindo tenho certeza que vai vender muito então vamos lá tô usando aqui fio de silicone para pulseira a brenda qual a grossura qualquer uma meu amor que você tiver em casa tá eu tenho alguns mais finos outros mais grossinhos eu uso que eu tiver tá bom vou usar aqui com chaveiro argolinha de chaveiro só que meu é bem antigo mas eu acho que no site da da lula e tem da última vez que eu dei uma olhadinha nesse tipo de material tinha lá mercado livre também tem tá adaptador de pingente que que é isso brenda é isso aqui ó essa pecinha que transparente e também é super baratinha que você pode colocar qualquer aplique coladinho nele aqui que ele vai virar um pingentinho tá fiz isso em todos os meus aqui a conchinha para pulseira o que você tiver você pode dar uma uma peneirada aí no seu material a gente sempre tem restinho de bolinha para pulseira restinho de miçanga restinho esse aqui ó é um fimo é aquele emborrachado tá restinho de conchinha de florzinha de bolinha de frutinha do que você tiver usem a criatividade a gente não precisa gastar dinheiro para fazer essa peça tá então para quem tá querendo levantar uma grana bacana essa é a hora a gente monta os chaveirinhos e dá para vender bastante então vamos lá vou começar aqui eu fiz aqui jovem esqueminha eu deixei ele montadinho mais ou menos aqui como eu queria eu vou começar aqui pelo finalzinho dele tá e não pelo por aqui se pensar aqui agora nem eu sei por onde eu quero começar a montar o chaveirinho gente ele é tão lindo começar aqui por baixo vou colocar o adaptador de pingente aqui primeiro tá comecei pelo pela pontinha dele aqui ó coloquei aqui e agora vou na ordem e colocar aqui a bolinha de laje essa pontinha aqui que eu tô usando essa bem pequenininha ela é o tamanho número seis tá mas essas aqui essa aqui elas são tudo tamanho oito tá tamanho oito e esse aqui também essa pequenininha aqui que eu vou usar nesses a florzinha que é tamanho 6 é bem é mas pode ser gente também o tamanho que vocês quiserem aí vocês vão ver mais ou menos o tamanho que é isso que vocês querem deixar vocês podem fazer um pouquinho maior que o meu um pouquinho menor foi olhar ali a chaveirinho deixei cair ó aqui eu vou montar uma florzinha é super rápido fácil 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 é uma florzinha e agora é a bolinha branca a bolinha virzinha e mais uma florzinha e a rosa e azul com que a rosa o e azul e pronto aqui fiz esse ladinho aqui o lado direito ó tá agora eu vou colocar o chaveirinho então aqui esses elas ó eles têm uma aberturinha aqui tá então eu aconselho pegar um alicate e dá uma apertadinha porque às vezes ele vem meio abertinho só cuidado porque eu quase eu quase não eu bilisquei meu dedo agora pouco que doeu muito então cuidado porque eu fiz com força eu fui como se não houvesse amanhã já a gente vim deu um apertão mesmo então vem devagarzinho para fechar esse elo que tem aqui para aí deixa eu ver e essa ó essa aberturinha aqui ó tá aperta bem com alicate para fechar bem e eu não caso ele venha para baixo assim não arrebente não saia do do nylon tá da do silicone brenda posso fazer com nylon ao invés de fazer com silicone pode tá pode sim mas sempre tem mais né o nylon é requer um cuidado maior para fechar né não dá para fechar ele só com um nó então é você precisaria de um terminal para colocar também sem contar que eu não acho tão vantajoso o nylon porque a criança vai puxar né principalmente as crianças assim bem animadas olha tipo os meus filhos assim super animados eles puxam então quando a criança puxa geralmente vai arrebentar o nylon tá o nylon arrebenta então eu aconselho o silicone porque mesmo que a criança seja bem animada e de uma puxadinha se tiver com acabamento bem direitinho não vai arrebentar igual a pulseira tá então custa mais arrebentado que o nylon já tiro aí essa dúvida para vocês é mas é questão de gosto né eu prefiro o silicone tá sempre principalmente quando é para criança assim e eu sempre penso nas crianças bem animadas e pronto então já posso cortar aqui do meu meu rolinho ficou assim ó o esqueminha aqui bonitinho que fica tá aqui eu já vou dar um nó então como que eu vou fazer ó e vocês conseguiram ver como ficou acho que saiu do foco um pouquinho aqui ó eu dou um e dois normal ó eu dou uma puxadinha para apertar tá agora eu vou dar dois mas assim ó vou dar um nozinho vou passar duas vezes a pontinha dentro da argolinha ó uma duas vezes eu puxei e aí aqui eu vou dar mais um tá normal e eu deixo um nozinho grossinho aqui ó e aí vai mais uma dica minha para vocês tá é eu já mostrei aqui no vídeo de pulseira que eu uso essa cola aqui cola legítima que eu gosto de passar ela para finalizar aqui um nozinho porque quando seca o nozinho não solta por nada nessa vida tá mas é deixa eu só passar para finalizar deixa eu mostrar aqui ó eu passo por dentro do fio a ponta ó e para jogar o nozinho lá para o outro lado faço a mesma coisa aqui com outro lado então aqui eu vou passar por dentro do terminalzinho ó do aplicador de pingente e dentro de uma bolinha também e peraí e peraí que agarrou aqui ó mas aí eu passo aqui dentro da outra conchinha também ó e tá e puxo nozinho tá aqui e aí eu uso essa cola porque porque eu já tenho e eu tô acostumada a usar e eu sei que o nozinho não vai se desfazer brenda não tenho essa cola não posso comprar posso usar outra cola pode você pode usar cola de silicone você pode usar t6000 você pode usar pega mil você pode até usar base para a unha tá base em color para a unha pode brenda pode não vai arrebentar o seu fio mas você não pode usar até que bons nenhuma delas tá até que bom de 793 até que bom de 1 2 3 até que bom de 200 até que bom de 725 brenda porque porque essas colas instantâneas adesivo instantâneo como essas que eu citei agora elas ressecam o silicone tá então depois que você passar e secar na primeira puxadinha que a criança animada dela vai arrebentar o seu fio quebra ele vai partir o silicone então não usem essa cola tá depois vocês vão usar vou falar assim ai brenda eu fiz o que você falou e arrebentou arrebentou porque usou a colinha que a brenda falou que não era para usar a criança teimosa então assim gente não pode porque resseca realmente o fio de silicone tá essas colas que eu falei a cola de silicone é a legíssima a base para a unha t6000 pega mil elas não ressecam você vai passar e depois ela vai ficar como se fosse uma borrachinha alguma coisa ali tá e aí não vai estragar o seu trabalho e aqui eu vou puxar para dentro da bolinha ou nozinho que ele vai entrar dentro da bolinha tá então eu dou uma puxadinha pronto escondi o nozinho e pronto dentro aqui da conchinha ele vai ficar ali secando tá eu venho aqui vou cortar aqui bem rente aqui a bolinha peraí eu vou cortar aqui ó e vem aqui no outro lado e também corto tá e tá assim e olha que lindo gente e agora eu vou colar o meu meu aplique aqui no colo com o pingente tá aí sim eu posso usar devo inclusive usar as colas instantâneas a 793 a 200 tá a 1 a 2 a 3 a que vocês quiserem usar porque essa cola ela tem a boa aderência acho que eu passo aqui no aplique no adaptador adaptador de pingente passei aqui na bolinha e aí eu venho aqui ó ó e coloca a pétala da florzinha em cima eu vou segurar um pouquinho para esperar secar um pouquinho né até aderir bem para poder e soltar aqui gente fica super lindo eu uso também nas pulseiras até separei uma pulseirinha que eu tenho aqui em cima da minha mesa e que eu também fiz então vocês podem inclusive gente surgiu ideia agora fazer que chizinho com três quatro cinco pulseirinhas e vender junto com chaveirinho ó ficaria lindo um conjuntinho de pulseiras de fruta junto com chaveirinho de fruta tá vai aí da criatividade de vocês e também do material que vocês tiverem em casa esse vídeo veja para vocês realmente procurarem o que vocês têm em casa dêem uma olhadinha nas caixas organizadoras que vocês têm aí nos postinhos veja o que vocês têm de continha tá de aplique que vocês não estão usando muito que tudo isso gente é dinheiro parado tá é dinheiro parado eles ficam ali com um monte de restinho de coisa aí se aplique aqui não tô usando mais a essa continha que eu não tô usando mais e é dinheiro parado mesmo acredito que a única coisa que de repente vocês vão precisar investir ela adaptador de pingente e na argolinha de chaveiro mas isso gente vocês encontram muito barato tá ó aqui como eu usei a bolinha menor e só usei duas frutinhas ó ficou um pouquinho menor que esse mas não tem problema eles vão medir em média se eu ver aqui ó não tem um tamanho padrão não tá gente só que eu que eu fiz no olho esse aqui tem mais ou menos é só as bolinhas aqui sem contar com pingente tá cinco centímetros esse aqui que eu fiz já esse aqui tem quatro tá porque eu botei frutinha menos a frutinha aqui tem mais ou menos um centímetro esse aqui também tem acho que ó quatro centímetros é mais ou menos isso gente entre quatro e cinco centímetros de conta ó repare que eu tô usando mais ou menos oito uma duas três quatro cinco seis sete oito e o pingente ó aqui também usei oito é bem bom gente tá aqui também usei oito só esse aqui que eu usei mais porque eu quis colocar quatro florzinhas ao invés de só duas como eu fiz um da fruta como eu fiz nesse que ficou um pouquinho menor tá não importa a quantidade se vocês vão usar oito se vocês vão usar dez se vocês vão usar seis o mais importante é fazer faça e venda bem um vídeo faça e venda mesmo tá bom vocês sempre me pedem é valores né eu não não costumo dar valores nos meus vídeos porque cada região a gente compra o material por um determinado valor eu aqui na região sudeste muitas vezes tem mais facilidade de comprar o material e sai mais acessível para mim valor do freste valor do material né mas compro mais barato do que o pessoal que mora no nosso nordeste então é muito chato a gente colocar um preço saber e eu sei que vocês muitas vezes pagam muito mais caro eu não dou mesmo preço nas peças isso aqui como é um uma idéia tá e é pra gente usar o restinho que tem em casa não é pra sair por aí comprando um monte de coisa pra fazer eu vou dizer pra vocês que um chaveiro desses aqui dependendo aí do material que você tem da região que você morre vocês podem vender até 10 a 15 reais tá um chaveirinho desse vocês vão gastar quase nada para fazer então gente eu pago fácil 10 12 reais um chaveiro desse porque ele é lindo tá então é esse preço em média e aí por aí vai ter gente vai falar assim ó mas na minha região não pagam isso mesmo então por isso que eu digo para vocês que isso é muito variável pesquise de uma olhada se você não tem ninguém na sua região ainda que faça esse tipo de trabalho coloque o seu preço e eu sempre digo uma coisa gente paga quem pode tá então a gente tem que valorizar sim façam e vendo tá ganhe dinheiro um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau